Música Aposentados e pensionistas do INSS que recebem o benefício pelos bancos já começaram a ser avisados para fazerem o recadastramento. O recadastramento anual para aposentados e pensionistas do INSS começa neste mês de fevereiro e já é obrigatório a partir de março. Os beneficiários do sistema que recebem por conta corrente ou poupança dos bancos Bradesco, Itaúni Banco e Caixa Econômica Federal devem ser notificados por meio de carta ou nos caixas eletrônicos. Cada um dos bancos irá adotar uma forma diferente para realizar a notificação e o recadastramento dos usuários. O aposentado ou pensionista do INSS que não puder ir até a agência bancária deve encaminhar documentos pessoais por um procurador. Música Música